Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e nós vamos fazer o que? Vídeo de casal? Responde! Então vamos começar né, vou nem demorar aqui, mas antes deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vamos logo para esse vídeo, o Pedro P sai bolando aqui, então amor, põe seu óculos, não, eu enxergo às vezes, vai, deixa aí, Vilela vai responder aqui, vai ler gente, vai amor, vai, põe lá amor, ó a primeira pergunta que está aqui, tá enxergando? Você pode puxar assim, ah não dá, ah não dá, não dá, pior que dá, não dá, tem que dar, não dá, nossa, claro que dá, tem que dar, meu, é o seu celular, não dá, meu amor, dois mil anos depois, primeira pergunta aqui, não quer pôr o homem? Vai, eu não preciso de óculos, tá, vai, é, vocês ainda vão se casar na igreja? Não, se a gente for casar, vai ser só no cartório, né, meu amor? Se a gente for casar, né, porque o Vilela... A gente vai casar, meu... Ah, você só me enrola a vida! Tá louca, é? Ó, pedi minhas cunhadas lá para mandar o assistidor de nascimento, minha atualizada, tudo bonitinho, mão correria, olha as micro aliança, tudo bonitinho, chegou as papeladas, do Vilela também, o mestre, papelada, tá tudo ali, cadê? Cadê? Tô me preparando, vou casar. Então tá bom, gente, tamo indo aí, tamo caminhando, vai. Ah, vamos lá. Amor, isso aqui tá bem... Ah, é? Uma loucura de casal. Uma loucura de casal? Dormi dentro do carro lá em Mauá, me esconde em Mauá, né, dormiu dentro da Brays, lembra? Não lembra, né? A gente foi pra lá e os hotéis estavam todos cheios e dormiu dentro da Brays. É verdade. E depois nós fomos escovar o dente lá no rio. Foi! Tem que ter uma foto! Tem. Eu vi uma foto dessa. Que a gente tinha onde dormir, foram os perrengues. Foi. Mas é mais perrengue, loucura de casal? Não tem não, mas é sensato. A loucura é mais... Vai. Próximo aqui, ó. Uma viagem dos... Sonhos para o casal. Uma viagem dos sonhos, que a gente tem vontade de fazer um cruzeiro. Né, amor? Um cruzeiro. Então nós vamos fazer um cruzeiro ainda, calma. Vai chegar lá. Amém. Vai, a próxima. A diferença de idade no começo atrapalhou? Não. Vai, você primeiro. Ó, na realidade não atrapalhou. Mas, o que que aconteceu? Como eu era mais velho... Agora eu tô mais velho. Você ficou com medo? Não, não é que eu fiquei com medo. Da parte da família dela, o pessoal achava que eu... Como eu não me conhecia muito bem, eles achavam que eu era casado, que eu tava enrolando ela. Essas coisas aí. E aí teve um monte de bloqueio no caminho. Então, mas passamos. Passamos. Tamo aqui. 20 anos, né, mamãe? 20 anos. Tamo indo pro 21, né, mamãe? 21, se Deus quiser. Então, beleza. Então, vamos pro próximo. Quem apresentou você para o seu esposo? Eu me apresentei. Então, não teve ninguém que apresentou. Eu vi ela. Ela não me viu. E foi amor à primeira vista. Quando eu vi ela assim, com aquele vestidão, eu falei, ela não vai ser minha. E foi, fui pra cima. Enquanto eu não fiquei com ela, não sosseguei. E tá aqui até hoje. Seis meses, gente. Me achando saco. Atentando. Até que foi. Bom, então, deixa eu ver qual é a próxima. Paty, neste lugar que você mora, aparece muito escorpião? Não. Aqui não tem. Aqui, eu nunca achei um escorpião aqui. Aqui não tem. E outra, mesmo se tiver... Aqui tem muita aranha. Aranha tem demais. Agora, escorpião, rato, barata. Então, eu nunca, nunca vi. E outra. O nosso vizinho aqui tem muita galinha da Angola. E a galinha da Angola, de vez em quando, vem fazendo a cobertura aqui em volta, tudo. E a galinha come muito. A galinha da Angola é muito boa pra fazer limpeza. Pra você que tem escorpião aí, tenta criar umas galinhas da Angola. Que é muito bom pra fazer limpeza. Ela come tudo. Come até cobra, em alguns casos. É quando a gente junta, né? Fica a dica aí. Extrema. Extrema. Eu já passei por Extrema, já. Extrema. Extrema é uma cidade de Minas, meu amor. E é você mesmo? Aqui, ó. Essa menina que perguntou do escorpião é de Extrema, Minas Gerais. Ai, que legal. Beijo, meu amor. Eu fui lá perto, já. Quando vocês pretendem colocar o piso em breve? Na verdade, a gente tá terminando o teto, a parte de gesso, e aí nós já vamos partir pro piso. É, vamos... Falta dois quartos só pra gente terminar e aí a gente já vai colocar o piso. Acredito que mais uns dois meses aí a gente já tá entrando com o piso. Se Deus quiser. É... Qual foi a decisão mais importante que tiveram de tomar na vida? E morar junto. Foi! Foi, foi. Foi, porque foi um negócio assim, de repente. De repente. E aí, vamos? Ah, vamos e vamos, que vamos. E aí, mas cê é louco. Eu tava todo solteirão, pá, de repente tava casado. Vou me amarrar. Foi. Então, essa eu, na minha opinião, não sei do meu amor aqui, mas a minha foi a mais difícil, né, amor? Foi. Acho que foi pra você. Então. Acabou? Decidi. Acabou, né? Não acabou não, menino. Vai que... Agora não dá meus olhos. Essa daqui acabou? Ó. Paty, você disse que ia comprar seu vestido pro seu casamento. Desistiu ou você disse e perdeu o vídeo? Ah, ela disse... Ah, ela tá perguntando assim. É, Paty, você disse que ia comprar seu vestido pro seu casamento. Desistiu ou você disse que já comprou e ela não viu o vídeo? É. Mô, meu sonho, gente. Meu sonho é aquele casamento de princesa, sabe? Porque você vai ter, meu amor. Não sei, já até desisti desse casamento. Mas, se eu casar no cartório, assim, já tá bom. Importante, a gente já tá há 20 anos, o importante é casar logo pra ter... É, na realidade, o casamento no cartório, a gente fica legal com Deus. É. É. Perante Deus, a gente vai estar casado. Hoje, perante Deus, a gente está no pecado. É. É o que diz a Bíblia. Então, a gente quer acertar isso, né, mamão? É. Vamos acertar. É isso. Então... Do que eu peguei vestido, então... Não. Aqui, como vocês se conheceram? Então, eu já falei lá atrás que eu vi ela uma única vez e aí gostei. E como eu conhecia um parente dela, eu fui pra cima dos parentes dela até conseguir o telefone dela. E aí, não teve jeito. Aí, vamos pro próximo. Oi, Pat, o que mais tem sido desafiador na vida de vocês após iniciar a construção do novo lar? Imagino que... Imagino que... Imagino eu ser bem difícil morar numa casa com obra. Mas também creio que seja uma opção para diminuir os gastos. Na realidade, é uma opção para diminuir os gastos. Aonde a gente morava? A gente morava num apartamento, numa casa sobrada, dentro de um outro condomínio, muito boa. A gente não pagava tanto aluguel, mas não tinha espaço para as crianças. Então, a gente optou... Ah, vamos morar lá, vamos arrumar um espacinho. Por quê? É... Vou falar pra vocês, é fácil morar na obra? Não. Mas as crianças aqui aproveitam demais a foto. Tem muito espaço pra eles, muito. Eles brincam na rua e tal, e tá tudo dentro. A outra casa... Alguns seguidores antigos sabem, conhecem a outra casa lá que a gente morava num condomínio. Não tinha espaço nenhum. O condomínio era só um corredorzinho. Tinha um balanço mesmo, o condomínio. Era um balanço e um escorredor. E o corredor a gente passava o carro. É. Era um espaço muito pequeno. Era 20 casas. Era de boa pra gente, a gente tá morando aqui tranquilo, tamo fazendo nossas coisinhas, não tá trabalhando mais. E toda vez que a gente vinha aqui, era tão gostoso, né amor? Porque quem não veio logo, quem não veio logo. A gente já queria morar aqui, tanto que a gente já acampou várias vezes aqui. Dormimos aqui, aqui. Fizemos faz aqui, aqui. É. Vai, próximo. É. Eu gostava da casa antiga. Tinha coisa pra fazer, não era legal. Era legal também? Então vai, próximo. É que lá tinha bastante menino. Aqui é outra pergunta aqui. Ó, Paty, você é uma inspiração para mim. Também estou construindo uma casa. O nome dela é Rosé Paradei. Paradella. Obrigada, Ruth. Ó, Paty, você é uma inspiração para mim. Também estou construindo uma casa e ajudo o meu marido, assim como você. Você acha que o ano que vem vocês conseguem terminar a casa de vocês? Não. Eu acredito muito que o ano que vem vai andar muita obra aqui. A obra vai andar bem rápido. É isso. Porque a parte mais pesadona a gente já fez. Que é a parte de estrutura de fora, calçada, rampa. O piso é de boa colocar. Então não tem, assim, é chato, mas é tranquilo colocar. Gesso é um negócio chato. A gente está terminando. A gente demora. Então é umas coisas que eu acho que vai andar legal o ano que vem. É, vamos ver. Esperando, né? Mas eu acho que não terminar termina no ano que vem, não, gente. Que é muita coisa. É muito gasto ainda. Mas vamos tentar, né? Não podemos desistir. Vamos ver agora outra aqui. Pathy, adoro seus vídeos. Mesmo internada. Olha essa daqui. Pathy, adoro seu vídeo. Mesmo internada, por causa da minha visão, não perdi um só vídeo seu. Pathy, em um vídeo, sua mãe mencionou que você tinha quatro irmãos. Eu entendi errado ou você tem mesmo quatro irmãos? Parabéns pela família. Romano Branco. Sônia. Sônia Oliveira. Sônia, minha linda, um beijo melhora pra você. Tomara que você já esteja aí no conforto da sua casa, bem. Muito obrigada pelo carinho. E é isso mesmo. É quatro eu, mais uma mulher, né? Minha irmã Mirilene, o Ricardo e o Roberto. Nós somos quatro, a mãe teve quatro. E tem mais a Bianca que é fora. Então são cinco. Não, da minha mãe, amor. Ah, da sua mãe. Da minha mãe, que o meu pai é quatro. Aí o meu pai casou de novo e mamãe. Sabe a filha da sua mãe que dá mais trabalho pra mim? É você, amor. Besta, vai logo, amor. Vamos lá, então. Sabe qual o filho que dá mais trabalho? Filho da minha mãe? Sabe qual o seu filho que dá mais trabalho? Vai, amor. Como começou a história de vocês? Onde se conheceram? Essa é a conta. Essa é a conta. É a mesma. Deixa eu falar. Ó, foi assim. Minha tia, eu morava com a minha tia. Minha tia tinha uma loja de fraldas. Eu vi lá, ela trabalhava numa distribuidora no Brás. E aí, eu fui comprar. Ela falou assim, Pathy, vamos comigo. Eu nunca tinha ido no Brás. Vamos lá pra você conhecer e tal. Aí, eu fui com ela. Eu fiquei na porta lá dessa loja. Nem entrei. E aí, que ele falou, né? Que me viu. E aí, nem vi ele. Nem. Aí, toda vez que a minha tia ia lá comprar a fralda, ele ficava enchendo o saco. E naquele tempo, não tinha nem telefone, né, amor? Celular que você escolheu. Não, você não tinha. Eu tinha. É, a pobrinha. Você não tinha. Aí, ele ligava pra loja. Tanto que a gente começou a namorar, eu te dei um celular pra gente se comunicar. Foi o meu celularzinho pra mim. Foi ele que me deu o meu celular. Aí, ele, depois de seis meses, ele enchendo o saco, eu falei, dá logo o telefone da loja aí que ele ligou, né, amor? Então, agora, outra pergunta. Boa tarde. Vocês casaram no civil e na igreja? Quantos anos de diferença vocês têm? Eu sou casada com um homem que é mais velho do que eu? Quarenta anos. Do que eu? Quarenta. Eu não entendi muito a pergunta dela. Não sei se é quarenta de diferença ou se é quarenta anos que ela tem. Não entendi. Ah, deve ser quarenta de diferença. Beijo, minha linda. A diferença é você e eu, na época... Dezenove anos. Dezenove anos. Você tinha trinta e seis, eu tinha trinta e seis, você dezessete. Eu tinha dezessete. Mas eu menti a minha idade pro Vilela. Não fala que eu tinha dezessete, né, meu irmão? Fala que eu tinha vinte e dois. Você mentiu pra mim. Eu menti pra ele. Depois que eu falei, me dá e quem se assustou. Queria separar. Aí, é gamou, já se apaixonou, falou... Já tava com a loja de fralda, né? Ah, não, vou ficar assim, né? Deixa eu ver. Ó. E, peraí, e é isso. Acho que quando existe amor, não tem esse negócio de idade, não, gente. Né, amor? É. Se não tivesse amor, nós não tivéssemos vinte anos juntos, né, amor? E aqui não é fake não, hein, galera? Aqui é raiz. Aqui é o que vocês veem no vídeo, é a realidade. Tem muito casal aí que a gente vê na internet, que tá tudo mil, os amores, no outro dia tá separando. Né? Acontece toda hora. Aqui é raiz, né, amor? Que tem mentira, não. Bora. Pra ir pro próximo. Ó, perdi até a noção do negócio. É, porque é muito amor. Ah, e ela perguntou se a gente já casou. A gente não casou ainda, a gente vai casar. Vinte anos tá me rolando, amor. Aqui, ó. Ó, cheio de anel. O de compromisso e o de noivado. Vou casar, amor. Tá até nesse dedo de casar. O ano que vem a gente vai casar, se eu estiver. Amém. Será que eu vou ter aquela festa? Aqui. Boa tarde, Pathy. Qual é a diferença de idade entre você e o marido? Dezenove anos. Dezenove anos. Já falamos. Já falamos. É, bom dia, Pathy. Eu gostaria de saber se o Vilela tem outro filho e se ele já tinha sido casado antes. Dá, né, Pathy? Então, na realidade, eu tenho mais dois filhos e eu já fui casado antes, mas hoje eu sou divorciado. Próximo. Ah, próximo. Pedro, Gabriel. Acho que algumas pessoas que é antiga já viam eles aqui. Aqui, ó. Tá acabando, né? Até aqui. É, oi, Pathy. Isso é coisa de casal. Vai ter uma discordância, isso é normal. Agora, a gente brigar, dormir em cama separada, isso. De brigar. De, meu, encostar um dedo na minha serença, mas nunca nem pensado, nem pensei na minha vida. A gente se dá muito bem, né, mamãe? É, tiver que apanhar aqui, vai ser eu. Tipo isso. Mas, eu acho que não rola esse negócio do homem. Você tem a varia da feia e a pulsa. É, a força, a força do homem é muito maior do que a da mulher, então não tem porquê. O homem que agride a mulher, pra mim, é um covarde. Então, eu não, não tem essa aqui, não tem agressão, não tem esse negócio de brigar. A gente se dá super bem. Eu acho que se você começou a brigar, larga fora, sai fora, vai arrumar outra, porque aquele casamento já era. Se não comece assim. Não tem esse negócio de briga aqui, não. Não tem, não. A gente não briga. Existe discordância. Eu não concordo com isso, a gente vai entrando num acordo e quase sempre ela não me convence a fazer isso dela. Tipo duvido. É. Mas briga a gente não tem, é mais discussãozinho, tipo coisas assim, mas... Ah, amor, gostei mais desse. Ah, amor, aí ele acaba fazendo sempre a mesma vontade. Mas briga não, graças a Deus a gente não tem briga. E ciúme, não tem, não tem. A minha amiga tá estranha, né, amor, quando a gente fala que a gente não briga. É, e não tem, eu acho que o ciúme que causa briga. É, então é. Então, se você é muito ciumento, ah, sua mulher é bonita, ah, não sei o que, vai ficar freando. Se tiver de acontecer, vai acontecer. É, o Guilherme é muito cabeça boa. Independente, eu não vou ficar prendendo ela. Se ela não gostar de mim, ela vai me crer, meu. É. Vai sair, vai bagunçar, então tem que deixar a vida rolar. Eu tenho que confiar nela. A partir do momento que eu não confiar nela, não serve mais pra mim. É. Quando você... E a mesma coisa do outro lado. Quando você fica essa desconfiança, aí que gera briga. Aí que gera briga. A gente não tem porque a gente não dá um motivo ao outro, entendeu? E outra, quando... Tem homem mexe, mulher mexe. É experiência. Onde tem muito ciúme é porque um dos lados tá traindo. É. Não, às vezes acho que nem traindo. Ah, tá. Tem gente que é muito ciumento também. O homem, quando ele começa a ter muito ciúme da mulher, é porque ele tem medo da mulher fazer o mesmo que ele tá fazendo. Pode ser isso aí, também tem casinha. Isso é experiência, eu tenho experiência. Mas não. Você vê que eu vou pra academia cabia, ele é bem, né, amor? De boa, você não tem. Não adianta. Se o homem olhar, mexer, ele sabe que eu não dou bola. Então, é super de boa, gente. Não tem essas crises, não. Ah, vou lá. Essa foto de vocês é de que ano? Parece bem antiga. Qual foto? Aquela que nós tiramos na casa do Joãozinho. Aquela bem antiga. Aquela é antiga. Aquela foi logo no começo. Foi. Ela falou assim, não foi com o celular, foi com aquela câmerazinha que eu tinha da Sony. Ah. Tretinha, que eu vivia pendurada, lembra? É isso aí. É uma câmerazinha. Então, é isso. Acabou, amor? Acabou, meu amor. Jura? Jura. Onde vocês conheceram, já conheço aqui. Já foi, meu amor. Primeira pele. É a foto. Já acabou? Foi rápido? Foi. Acabou? Não tem mais? Se vocês quiserem mais aí, casal responde, né, amor? Põe aí que a gente faz. A gente responde aí. E foi isso, né, amor? É, então é isso. Estamos aí 20 anos, né, meu amor? Estamos juntos. Vai pra 21 no meio do ano. Essa é a serença da minha vida. Mudou a minha vida, né, meu amor? Familiar, né, amor? Com certeza. E aí? Se junto a gente vai vencer, realizar nossos sonhos. É, vamos tocando devagarzinho. A vida é difícil pra todo mundo. Então, não tem esse negócio. E outras coisas que vêm muito fácil também, você não dá valor. Então, você tem que se esforçar mesmo, tem que correr atrás. E as coisas vão acontecendo. Agora, não adianta ficar moscando dentro de casa, esperando cair do céu, que não vai cair. Tem que correr atrás, né, amor? A gente corre na mão do dia. É. E é isso. Então, ó. Um grande beijo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E se inscreve e segue lá, hein? Segue lá. Quando olha, amor de funções, hein? E até o próximo vídeo, amor. Fui. Tchau.